Mas comecei a cramar a Deus, pedi, impurei, e Deus atendeu meu clamor. Naquele momento, Deus enviou seu filho e enregatou das garras de Satanás. E hoje eu estou de posse de vitória em nome de Jesus. Quando viermos buscar a vitória nessa madrugada da parte dele, levanta para o mundo da bala de fato de Deus. Agora fica assim comigo, Senhor! Eu vim aqui para receber a minha vitória. O Senhor nesta noite vai decretar a tua vitória em nome de Jesus. Eu não sei a tua causa, meu irmão ou meu irmão, mas eu quero dizer que nesta noite eu vou mudar o quadro e vai decretar a tua vitória em nome de Jesus. E você quer me amar e me focar a Jesus? Receba, receba, a vitória já é tua, pelo sangue de Jesus. Olha aqui! Receba, receba, a vitória já é tua, pelo sangue de Jesus. Aleluia! 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 Eu te vejo, você tem chorado, E até quando eu, você tem murmurado, Mas Jesus, Ele está de teu lado, E vai te ajudar. Aleluia! Mas eu vejo, a fé te falta, Mas a vitória, está bem na tua porta, Mas o Senhor, Ele está contigo, E vai te entregar. Aleluia! Receba! Aleluia! Receba! A vitória já é tua, Pelo sangue de Jesus, No sonho também de outro akoal, No sonho também de outro akoal, Receba! A vitória já é tua, Pelo sangue de Jesus! Aleluia! A minha volta, a tua vida é uma agente Provação do céu A nossa glória de Deus Saludando a tua história Em nome de Jesus Aleluia 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 É, essa é a vitória Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu receba Eu receba Eu receba Eu receba Eu receba Pelo sangue de Jesus Eu receba 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 A vitória já é tua Pelo sangue de Jesus De Jesus Glória a Deus No livro de João, capítulo 9, verso 9 Mas será que é ele? Aleluia E eu respondo só mesmo Você tem que não quer E eu respondo só mesmo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto